Sabiam que existe uma nova espécie no mundo que são conhecidos como Therions? Seres humanos que se identificam como animais. Já viram sobre isso? Apesar que isso daí sempre existiu, né pessoal? Corno, poesão, essas coisas sempre teve, né? Não sei porque agora que chegou na mídia, não é possível. Pessoal, mas se eu fosse um Therion, eu acho que eu seria um cachorro. Dá pra mijar, né? De perna aberta, em um ângulo diferente, é melhor. Um Therion na minha pet shop. Seguinte, esse é o canal Top Pet Shop aqui, ó. Top Pet Pet Shop. Vambora, tô me inscrevendo aqui no canal. Eu tava andando de boa aqui no meu condomínio, onde eu moro. E aqui onde eu moro, todo mundo sabe que eu tenho pet shop, porque às vezes eu trago a vãzinha do trabalho pra posar aqui na minha garagem. E aí eu tava andando de boa, fui abordada por uma vizinha no meio do caminho, e ela pediu pra conversar comigo em particular. Aí eu falei, não, tudo bem, a gente conversa. Ó, legal você ter vizinho aí especializado, veterinário, médico, essas coisas, justamente porque daí, né, às vezes o atendimento é quase que domiciliar, né? Você pode alugar a pessoa no meio da rua, assim, e perguntar coisas sem pagar consulta. Isso é muito bom, né? Pra quem é cara de pau, né? Pro profissional não, é horrível. Aí ela, não, dá uma passadinha aqui quando você puder. Eu falei, tá bom. Vim, guardei minha cachorra, troquei de roupa, e fui ver o que a mulher queria. Cheguei na casa dela, sentei, ela me ofereceu um café, ela do lado da mesa, do lado da mesa. Aí ela começou a me fazer uma proposta, e a proposta foi a seguinte. Pessoal, daí já começa a ficar meio estranho, né? A pessoa vai, começa a mimar as pessoas com bolinhos e tudo mais. Normalmente, quando, né, as mole demais, o Santos confia. Então, pode ver que a proposta tá ruim. Ela tem um neto que ele se identifica com um cachorro. Ela... Ah, já que é pra ver me fugar? Diz que ele é um térreo, que ele se identifica com um cachorro, que ele come coisas de cachorro, biscoito, ração, que ele dorme no chão... Cacete, olha só. ...que queria muito sentir a experiência de passar por um banho numa pet shop, como se fosse um cachorrinho. Vó tá no mundo pra estragar os netos. Tá certinha, vó. Não tem aquelas vó que... os vô que dá chocolate, dá um monte de comida, faz miojo, né? Macarrão instantâneo pro neto. Vó e vó é isso, mim e uma criança. Olha que saudável. Tá só fazendo gosto de netinho, tá certo. Olha só, tomar banho no pet shop. Quem nunca quis isso? Eu meio que chocada com o que eu tinha acabado de ouvir. E ela me pediu pra eu atendê-lo no dia 15 de novembro. Inclusive, vai ser feriado e a pet shop vai estar fechada. Esse menino mora em São Paulo. Ele pediu pra vó dele me pedir porque ele sabia que tinha uma dona de pet shop aqui dentro do condomínio. Aí eu pergunto pra você, Gente, que cara... Bom, não sei. Talvez seja a intenção dele, né? Ele quer ser um dog famoso. Beethoven. Tem vários cães famosos aí. Terion. Aí eu vim pesquisar. Eu vim pesquisar ao YouTube, jornais, top. E eu me deparei com vários vídeos. O primeiro vídeo que eu me deparei foi com esse aqui que eu vou mostrar pra você. É agora. Coisas que eu escuto por ser um Terion. Pra quem não sabe, nós, Terion, somos animais que nascemos no corpo de pessoas. E é muito difícil explicar pros outros a nossa situação. É muito difícil lidar com preconceito. Muita gente ou acha que é brincadeira, que é piada. Ou acha que é loucura. Sabe o que é foda? É que você perde no argumento em dois segundos de vídeo, né? Fora papagaio, eu desconheço de qualquer outro animal que fala. Algumas aves aí, né, reproduzem sílabas. Aí já cai, já cai por terra. Então eu vim aqui trazer algumas coisas que eu escuto bastante e dar uma explicada. Ah, tu não é um animal de verdade. Na verdade, tu é só maluco. Não, a nossa situação não é doença psiquiátrica. A nossa situação não é loucura. Nós somos sim animais que nascemos dentro do corpo de pessoas. Eu, por exemplo, sou um lobo. Um lobo? Um alfa? Um liter da alcateia? Então, assim, a gente apresenta esses sintomas desde a infância. A gente se comporta como animal. A gente anda como animal. A gente sente que a gente é um animal dentro da gente. Gente, a gente sempre sabe. A gente sempre sabe quando a gente é um teren, quando a gente é um lobo, uma raposa. Ah, pessoal, é difícil. Do nada, o mogli. Eu, desde criança, rolava, brincava. Minha mãe falava, lobinho da mamãe. Desculpa. Eu lembrei de uma coisa que não tô rindo dele, não. Nada a ver isso daí, não. Enfim. E são esses sinais que a gente vai percebendo. Eu também ouço muito que é uma fase que vai passar. E não é uma fase, gente. Não é uma coisa passageira. Será que não? Você experimentou ficar nu na lua cheia? Né? No relento. No ar livre pra ver se não vira um lobisomem. Aí, literalmente, era uma fase. Que passou. Do nada, você fica bípede. Ou tu é teren pro resto da vida, ou tu não é. Não é, é simples assim. Enfim, eu vim aqui trazer informação pra vocês. Se vocês quiserem saber mais, é só comentar que eu respondo. Isso que é foda. Você viu? Não tem credibilidade, pessoal. Imagina só um lobo usando TikTok. Um lobo usando Instagram. Um lobo usando YouTube. Quando que você vai ver isso? Que jeito que digita com aquelas patinhas tudo assim? Não tem como, pessoal. Já cai no descrédito, né? A não ser que tenha algum gadget aí que já está fazendo com os animais tweetem. Que os animais escrevam e interajam com a gente de uma forma diferente. Lobo normalmente arregaça um ser humano se for da vontade dele, né? Ele pode ter situações e reações diversas, né? Como, por exemplo, grudar na sua perna e começar a roxar como se não houvesse amanhã. No subconsciente dele, no consciente dele, ele falando te amo, meu amor. Eu já não deixaria nenhum filho meu perto de você. Porque você sabe que os lobos, se eles veem um bando de lobinhos assim na toca protegido pela mãe Que sai pra caçar e eles encontram esses lobinhos, eles matam esses lobinhos Porque quando esses lobinhos ficarem maiores, eles vão disputar território no futuro com eles. Então eu já não deixaria nenhuma criança minha perto de você. Agora você falou que é um lobo. Uai, então você tem que viver na mata? Então você tem que caçar? Caçar? Você não viu o que faz de madrugada esse menino apronta, viu? Vai na cozinha, abre a geladeira, pega todos os danoninhos que a mamãe escondeu lá no fundo da geladeira. É um ser, né? Um ser de fato, aí selvagem. Primitivo e imprevisível. E aí tem vários comentários aqui, ó. Uns até bem divertidos. Os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela capacidade. Não, eu não falei que ele só é idiota. Falei que ele tá tentando me enganar, é diferente. Ele acha que a gente é idiota. Ai, esse vídeo é o melhor anticoncepcional que existe. Meu primo quando pequeno achava... Olha o Felca aqui. Reagindo. Gostei. Porque era um cachorro, queria comer no chão, etc. Minha tia deitou ele na porrada e acho que o espírito do cachorro saiu do corpo dele. Não, beleza. Antigamente a gente fazia umas brincadeirinhas assim. Agora, você assumir publicamente e querer levar a vida de uma espécie que não é a tua espécie... Ah, pessoal, pelo amor de Deus, sabe o que eu acho que é isso daí? Tá evidente que é isso. Eu já saquei qualquer dele. Como dois caninos se conhecem, pessoal? Um cheirando a b... do outro. Então é isso que ele procura. Ele só quer cheirar a b... alheia. E tá arranjando motivo para que se justifique tal atitude. Isso daí não é nada mais, nada menos do que fetiche. Eu sou uma bípede, eu não sou uma quadrúpede. Isso é meio insano pra mim. Engana-se você que acha que... Ah, isso daí eu já comentei. A mulher é pônei. Essa sim é a matéria de respeito, pessoal. Olha só. Eu não. Eu vi vários vídeos de pessoas lá na gringa que se acham ovelhas, que se acham cavalos, pôneis, tartarugas. Teve até um cara aqui que foi atravessar uma rua. A mulher ficou pê da vida com ele porque o cara tava vestido. Eles compram cosplay, tá? Eles compram máscara, eles compram rabo, eles compram pata. Ela fez com dor na coluna. Aí eu falei assim, gente, se isso acontecesse com uma filha minha, como que eu reagiria? Como que eu reagiria se isso acontecesse com uma filha minha? Deus livre. Olha, eu sempre rezei pra minha filha não pegar droga, eu sempre rezei pra minha filha ser estudiosa, arrumar uma pessoa legal pra vida dela, coisas legais pra vida dela. Mas eu acho que é novo menos bloqueado. Exatamente. Se vocês não rezar, agora pros filhos de vocês não virarem térreo, pessoal, vocês estão sujeitos a isso aí, ó. Do nada, se chegar do trabalho em casa, vê a casa toda mijada. Sofá mijado, do nada. Vê as coisas arregaçadas, despedaçadas, almofadas e tal, e o filho de vocês lá assim, ó. Se algum dia ela chegasse e falasse isso pra mim, eu acho que eu ia perder o meu chão e eu acho que eu ia reagir igual essa mãe aqui, ó. Agora pronta até Nicole com essas ideias. Você é o que, Nicole? Uma térreo. Você se identifica com o que? Com a formiga. Tá vendo aí? Quer que dá internet? Pois a partir de hoje tu vai comer barata, porque formiga come tudo quanto é inseto. É verdade. Mas ela é uma formiguinha hollywoodiana da Disney. Ela gosta de docinho só. Toda criança é formiguinha. Eu passo pano porque criança tem que mexer com o lúdico mesmo, tem que ficar brincando mesmo, imaginando as coisas, porque essa fase é a sua fase que você tá justificado e que você não vai passar vergonha. Sejam térreos, criancinhas. Mas assim como todo bichinho, permita-se crescer e não ser um térreo de 20 anos. Então você vai dar cabo dessa barata. Tu vai comer essa barata todinha, tu não vai comer arroz, feijão, nada. Tu vai comer a barata e aproveitando, tem um grilo também na cozinha que eu macei ontem e você vai comer tudo. Tadinha da criança, velho. Eu acho que não precisava disso. Eu vou comer? Vai comer sim. Se você se identifica como uma formiga, você vai dar cabo das baratas dos insetos todinha. Você vai comer. Porque já que você é uma térreo e se identifica com uma formiga, começa a não tirar essa roupa que foi que eu comprei esse chinelo. Nunca vi formiga usar calçada bem roupa. E outra coisa, é arrancar essa roupa, essas coisas tudo que você tem, você não vai ter mais e bora lá pro quintal. Porque eu não gosto de formiga dentro de casa, a formiga vai ficar lá no quintal. Ai mãe, eu não sou térreo é mais não. Ah, não é térreo é mais não? Exatamente, gostei também. Agora eu tô dividido. Meu Deus, que toxicidade boa. Do nada, deixou de ser formiga, pessoal. Não. Você não quer ser térreo é mais não? Não. Portanto, acaba que essas coisas podem passar pra dentro de casa. É cada presepada que eu vejo. Perfeito. Olha só. Meu Deus. Quem ama, cuida. Normalmente, né, na década de 60, 70, você ia apanhar pra cacete, né? E sendo uma formiga, o seu pai que é tua mãe nem ia pensar duas vezes em pegar o chinelo e mandar na tua cabeça. Te esmagar, né? Sim. Eu acho que eu teria a mesma reação dessa mãe. De verdade. Eu não sei se essa avózinha sabe o que que tá acontecendo com o neto dela. Mas eu tô bem inclinada a colocar um valor tão alto, tão alto, tão astronômico, que ela vai falar um belo e sonoro não na minha cara, porque... Pera aí, você tá considerando cobrar? Calma aí. Que desvio de conduta que é esse? Tá considerando atender, né? Eu não posso negar atendimento. Pode? Claro que pode. Meu Deus, você vai ver o s*** do neto dela. Você vai ver a b**** branca dele. Me ajuda. Eu levo um moleque de 15 anos pra minha pet shop. Começo a dar banho nele. Mas esse moleque sim. Tá maluco. É menor de idade ainda. Jamais, pessoal. Pelo amor de Deus. Não. Não, 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 não. Não vai dar banho não. Aqui nesse pet shop você não vai tomar banho não. Aí ela falou assim, não, mas você pode ficar despreocupado que eu vou estar lá. A mãe dele também vai estar lá. Gente, a mãe dele vai estar lá também. Cara, que jeito que isso permite, velho. Eles permitem mesmo. Então, a partir de agora vocês tem que ficar bem espertos com isso daí também. Se você tá vendo meu vídeo e não conhecia o que é um Terian, é isso daí. É um monte de gente que se identifica como se fosse um animal e compra cosplay pra vestir e ficar agindo como o animal que escolheu pra ser. Ou foi escolhido pra ser, sei lá como é que é o termo politicamente correto disso daí também. Ah, mas não tem. Eu vou te falar, pessoal. Se eu tiver que ser cancelado por falar e comentar sobre Terians, vai ser um cancelamento maravilhoso. Por que vai ter valido a pena? Porque não é possível. Se tiver ser humano aqui nesse chat ou nesse vídeo, nos comentários pra defender e pra falar, nossa, você é tão retrógrado. As pessoas podem ser o que quiserem. Certo. Seja um avião, então. Dá um rasante aí. Quero ver se você vai. Eu vou cobrar dois mil reais esse atendimento só pra mulher cair pra trás. Nunca mais olhar na minha cara. Eu não vou estar desfazendo dela. Eu só vou estar super flacionando o meu serviço. E aí, se ela falar assim, ai, tá muito caro esse preço que você tá cobrando. Aí eu vou responder pra ela, ai, é porque eu quero ter a experiência de ganhar muito dinheiro. Tá, galera, vamos lá. Eu vou falar bem sério sobre isso agora. Eu acho que de tempos em tempos as pessoas inventam coisas pra movimentar mercado ou simplesmente que estão entediadas. Pelo amor de Deus, não coloquem no mesmo pacote quando a gente tá falando de lutas que estão há muito tempo aí, né? Por exemplo, homens e mulheres trans. Isso daí é plausível, faz sentido. Agora, se você acordar e falar que você é um cachorro, me ajuda, galera. A gente tá realmente aqui, né, desvirtuado. Se os autistas já sofrem preconceito, se as pessoas acima do peso já sofrem preconceito, se os negros sofrem preconceito, se tanta gente sofre, se tanta gente sofre preconceito, imagina essas pessoas que estão se vestindo de animais, agindo como animais. Eu vi uma menina vestida de cobra se rastejando no shopping. Primeiro que cobra não vai no shopping. Cara, vamos lá, velho. Sem querer militar em cima do que ela falou antes dali, eu entendi o que ela quis dizer, tá? Que assim, existem lutas reais em relação a preconceito e essas pessoas se colocam em situações onde elas se colocam em posições onde elas serão ridicularizadas por nada, entendeu? Eu acho que foi isso que ela quis dizer. Elas realmente... Isso daqui é realmente uma cena maravilhosa. Que cobra não vai no shopping, né, pra começar. Mas... Claro que vai. Como é que não? Ela tava se rastejando no shopping e todo mundo filmando, tirando uma com a cara dela. Aí é que eu falo, essas pessoas, elas realmente estão se sentindo um animal, elas estão querendo realmente chamar a atenção das outras pessoas. Eu acho que esse daí tem a ver com carência, sim, galera. Não é possível. Tamanho de cobra. Mas é isso. É isso que eu vim trazer pra vocês. Eu fiquei chocada. Se essa história aí for pra frente, eu vou filmar. Porque eu não vou dar banho nele sem filmar. Se esse filho da mãe me morder, eu vou filmar também e vou fazer um B.O. contra ele. Se ele cismar de me morder no banho, eu vou filmar e vou fazer um B.O. também. Você vai ser presa. Você vai dar banho no menor de idade. Que é um cachorro. Se alguém abre a porta do consultório e pega essa cena até você explicar, filha, é cana? Não atende esse cliente. Eu tô falando. Galera, vou falar bem sério sobre a mulher cobra que tava no shopping, tá? Papo sério mesmo. Não existe motivo algum a não ser chamar a atenção. Tem tanto lugar pra você ser cobra. Você vai ser cobra no shopping? Nossa, o Cabone, mas olha, eu me identifico com cobra. Eu não vou nunca no shopping, então... Não. Porque você sabe que você tá num lugar perigoso que as pessoas vão matar você na paulada lá. E aí? Com base no que você tá falando nisso? Eu sou streamer. Me respeita. Eu sei das coisas. Vamos ver aqui. Mandaram esse vídeo e falaram. Ô, Cabone, você vai gostar desse vídeo. Tem tudo a ver com você. Certo. Já vi que é Enzo. Vamos ver o que que é. Você ficaria com a menina que tem Android? Mano, depende muito da... Já começamos bem. Calma aí. Já é um ponto a se discutir, né? Ficar com uma menina que tem Android? A mentalidade dela. Por quê? Porque muita gente tem o Android e está satisfeito com o Android, mano. Mas tem gente que tem o Android e quer chegar no iPhone. Cacete, né? Code relacionamento? Que que esse cara é? Pô, tá sabendo bastante, né? Tá sabendo bastante. Que isso, pessoal? Olha só, jovem aprendiz. Meu Deus. Enzo Cout. Pera aí. É só isso o vídeo. Não é não, porra. Acabou? Ah, vou ter que ver de novo. Queria com a menina que tem Android? Mano, depende muito da mentalidade dela. Por quê? Porque muita gente tem o Android e está satisfeito com o Android, mano. Mas tem gente que tem o Android e quer chegar no iPhone. E aí, pessoal? Você olhando pro Enzo falando, vocês estão estagnados com seus androides? Ou vocês são umas pessoas que pensam no crescimento, na evolução da humanidade, do ser humano, e vocês almejam um iPone? Ele é térreo do Pablo Marçal. Desculpa, que comentário genial. Do nada, menino térreo. Porra da hora aí, hein, velho? Viu só? Você, usuário de Android, saiba que você é um ser estagnado. Ao menos que você pense como Enzo L. Cout, você então será sempre um ser humano limitado. Desculpa, bugou a cabeça, pessoal. Não é por menos, né? Me ajuda.